O cenário mais desagradável possível, lama de esgotos e lixo descendo a céu aberto. Uma imagem que diariamente é vista por Roseli. Moradora da Vila Afonso Gil, na zona sul de Teresina, há seis anos, ela convive com o problema. O próprio sobrinho já caiu no grotão. Foi o meu sobrinho, caiu lá dentro, caiu ali. A ponte foi improvisada pelo marido dela. O maior medo das famílias que moram nas margens da cratera é ter a casa levada por uma enxurrada. Essa aqui é a rua Cardeal, só que os veículos só chegam até esse ponto por causa do grotão. Os moradores têm que atravessar nessas pontes improvisadas, que acima de tudo são um risco à saúde. É a única forma de se atravessar do início da rua até o final. Uma situação que já vem se prolongando há oito anos, com matérias e mais matérias e mais pedidos e mais pedidos. E até hoje a prefeitura não resolveu o problema. A reclamação é maior porque no quarteirão seguinte a rua foi calçada e a galeria está fechada. E daqui pra lá não tem nada, passam-se a tomar, é bem aí. E esqueceram aqui? E esqueceram daqui, porque estamos esquecidos mesmo. As famílias dizem ter cansado de procurar a prefeitura para pedir providências. As respostas têm sido cada vez piores. A resposta que ela me deu foi isso, para eu sair de dentro de casa e ficar na chuva. Quando vinha a casa caindo, eu disse, não, porque não é você que está aqui morando. Se fosse você, você não ia dar uma resposta para ninguém, isso aí não.